Oi, oi! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, a mais um vlog. E olha só, eu tô de cabelo novo, gente. Eu cortei, cortei um pouquinho assim pra dar um movimento e clareei bastante, olha só. Tá com umas mechas bem clarinhas. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostam ou preferiam como tava antes? Eu ainda tô me acostumando aqui com essa lourice, mas vai ser ótimo porque eu vou viajar em breve, então eu vou conseguir colocar esse cabelo pra jogo, vou pegar um solzinho, vou ver se ele clareia mais ainda. Enfim, né? Vamos ver como que ele vai ficar. Vou ter que hidratar bastante porque quando a gente coloca química, assim, tem que sempre hidratar mais, né? Mas eu gostei a princípio do efeito que ficou. Tô bem satisfeita. Fiz com o Lucas Nascimento, que eu sempre faço com ele, o meu cabelo. E eu vou deixar aqui, então, pra vocês verem alguns clipes que eu gravei lá no salão. O salão se chama Hans Studio, fica em Ipanema, na Rua Redentor. E fica aí a dica pra quem quiser fazer lá com o Lucas também. E ele é um ótimo profissional. Então vou deixar aqui agora pra vocês verem um pouquinho dessa minha transformação e já volto pra comentar mais com vocês sobre o dia de hoje. E aí, Lucas? Amei. Amei também. Nossa, com todo mundo, minha pena. Bom, gente, então hoje é um sábado e eu vou viajar essa semana, então eu tô aqui aproveitando pra arrumar tudo. E hoje também é o penúltimo dia do Casa Cor aqui no Rio, que é um evento que acontece todo ano, que tem uma amostra bem legal de decoração, né? De arquitetura. E é um evento que eu adoro, eu frequento há muito tempo. Já tem uns, acho que uns 6, 7 anos que eu vou sempre. Não lembro de ter pulado nenhuma edição, talvez eu tenha pulado uma ou duas, mas agora eu não lembro. Enfim, então eu tô me arrumando aqui pra levar vocês lá nesse evento pra acompanharem comigo um pouquinho dessa amostra. Apesar de que quando esse vídeo for ao ar, ela não vai estar mais acontecendo. Mas pelo menos vocês vão ter uma ideia das tendências na decoração, do que se tá praticando, né? Como a gente costuma falar. E também ideias e insights pra vocês terem aí sobre essa parte de arquitetura e decoração, que é uma coisa que eu adoro falar. Aqui no canal tem muito vídeo sobre isso, inclusive, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês esse conteúdo hoje. Tá? Então vamos terminar de se arrumar aqui e partir, porque eu acho que é bom ir logo, porque daqui a pouco vai começar a mudar o tempo. Então eu quero chegar lá ainda com o tempo assim claro, tá solzinho ainda, mas eu acho que no fim do dia já vai chover. Então eu vou dar uma corridinha aqui pra sair. Coloquei um vestido longo, vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, como tá meio quente hoje, apesar de ser inverno, eu resolvi colocar esse vestido longo aqui, que ele tem até as costas mais abertinhas, com essa bolsa da Dress 2. E agora eu tenho que escolher o sapato e vou pegar também uma jaqueta, um casaco, alguma coisa pra colocar por cima. Até talvez leve um lenço também, porque inverno, às vezes no Rio, começa a ficar frio, né? No fim da tarde, então tem que se proteger. Mas por enquanto tá quente ainda e lá, da última vez que eu fui, tava bem calor. Então, lá dentro, né, da casa e tal, fica lá no Jardim Botânico. Bom, então é isso, vou terminar de me arrumar aqui e já levo vocês lá. Bom, então coloquei esse tricôzinho, que é bem chiquezinho, pra ir lá. E uma bota, porque vai chover, né? Então é isso, tô saindo aqui. Vejo vocês lá. Bom, gente, então só pra situar vocês, essa edição do Casa Cor tá acontecendo na residência Brando Barbosa, que fica no Jardim Botânico, é o mesmo lugar que aconteceu a mostra no ano passado também. Eu fui ano passado, tava lindo. Mas dessa edição tá bem diferente, apesar de ser no mesmo lugar, né? Então valeu a pena também ir. Eu gosto de ir todos os anos. Essa casa é maravilhosa. Ela tem um jardim com 12 mil metros quadrados de vegetação nativa da Mata Atlântica. Então tem muita área verde. Além disso, tem 45 ambientes com mostras, né? Então, fora os outros 23 ambientes que tem na área externa. Então, assim, é bem grande. E esse Palacete Brando Barbosa é realmente, por si só, já é um passeio que vale a pena visitar e conhecer. Ele foi construído em 1860. Era parte da antiga Chácara da Floresta, da família Faro. Eram importantes cafeicultores na época. Depois foi residência do Oswaldo Cruz, né? Médico. E a partir de 1960, Jorge Brando Barbosa e a esposa Odaleia compraram essa casa, reformaram, ampliaram, usando móveis, arcos, portais, tudo original. E eles garimparam também algumas coisinhas de quários, com ventos. Então ficou muito legal, muito interessante. E muitos desses detalhes foram restaurados para o Casa Cor de 2021 e continuaram para 2022. E, ao mesmo tempo, muitas coisas foram aproveitadas, como os azulejos oficiais, originais da casa. E também algumas artes que tem na própria casa, as esculturas, o teto todo produzido. É um programa que eu adoro fazer aqui no Rio, Casa Cor. Uma coisa que me surpreendeu bastante também foi o restaurante que eles conseguiram montar esse ano, que eu achei lindo, achei incrível. Muito chique. Além do restaurante, tem um café também. Eu comi nesse café, parei para comer um sanduíche que estava bom, de carne. Uma coisa que eu observei nessa edição é que tem bastante espaço dedicado a autocuidado, naquele climinha de spa que a gente ama. Bastante coisa com banheira, velas, relaxamento, né? Tem, inclusive, um próprio spa, que é bem grande, bem legal no ambiente externo. Então quem gosta desse estilo vai amar essa edição. Então, gente, essa foi a edição de 2022. Já acabou, infelizmente, essa amostra, mas eu vou deixar aqui para vocês um gostinho do que eu vi, para vocês terem uma ideia do que está se usando, se praticando na arquitetura e no design de interiores. Lembrando que são mostras, né? Então tem bastante forte essa parte de tendências, mas, assim, eu consegui observar que, assim, é tudo muito, muito relax, né? Não tem nada de muito luxo nessa edição. Então são coisas totalmente possíveis de a gente implementar nos nossos espaços. Inclusive, muitos dos espaços lá são grandes, mas a gente consegue pensar nessa mesma decoração para apartamentos pequenos. Dois espaços que eu gostei muito foram o quarto da designer, né? Porque, para quem não sabe, eu sou designer, então me identifico demais com quartos, assim, mais artísticos. E esse estava bem interessante, porque misturava um pouco de artista mesmo com aquarelas e tintas. Ao mesmo tempo tinha uma pegada mais luxuosa, mais cool, assim, e da decoração também tinha livros, tinha sapatos e roupas, assim, uma coisa bem descontraída mesmo, como eu gosto. E um outro espaço que eu amei também foi o quarto nas nuvens, que é um quarto de casal, mas conta com um cantinho de leitura que eu achei lindo. Inclusive, eles fizeram uns livros encapados, que eu achei uma ótima referência para a gente fazer em casa também. Pegar livro antigo dos nossos avós, dos nossos avôs, encapar esses livros e usá-los na decoração, né? Fica uma coisa muito interessante, principalmente quando você usa tecidos para encapar, que sejam mais ou menos dos mesmos tons, então fica uma paleta muito legal, como eles fizeram aqui. Se você não conseguiu visitar ou se você não mora no Rio, você consegue encontrar fotos também desses ambientes na internet. E, claro, estou mostrando aqui para vocês tudo que eu consegui filmar nesse meu passeio. E uma das coisas que eu percebi também foi o uso de cores, né? As cores estão voltando com tudo. Teve alguns cômodos com um azul, que é um azul lindo, que é até o azul do meu quarto. Além disso, eu vi bastante também tons terrosos, né? Então o terracota, o verde, o amarelo, o marrom, que são cores que eu amo e também uso na minha casa, principalmente na sala. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijocas e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.